O deputado federal apareceu em uma foto fazendo o L nas redes sociais. O Valdemar disse que solicitou ao diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão de Yuri. Ainda concluiu dizendo que, ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal. Tá aí o Valdemar Costa Neto, Amandinha, bancando o bolsonarismo dentro do PL. Quais são os princípios do Partido Liberal que ele defende? Agora, assim, fiquei com dúvida, porque ele também tá querendo a cabeça do Sérgio Moro, né? Da Lava Jato. O Valdemar? Já tentou lá no Paraná dar uma articulada nisso. Então, assim, quais são, né? Eu acho que a pergunta é quais são os princípios do Partido Liberal? Eu acho que essa galera toma muito zoupidem. E aí o que acontece? Zoupidem é forte. Zoupidem, é. Eles acordam, aí eles saem na rua fazendo L. Eles colocam vermelho. Assim, eu acho que isso é uma, como se diz, é uma, na verdade, eu acho que faz parte, inclusive, do efeito rebote do remédio. Você não acha? Agora, o Valdemar é um cara que tem visão de futuro, né? Você pode falar o que for do Valdemar, mas se tem alguém que sabe mexer com o jogo político, é ele, não é à toa que, enfim, saiu de onde saiu, está onde está hoje em dia e tem o maior partido do Brasil. Diretores partidários. O que está passando pela cabeça dele, mano, em âmbito de estratégia? Olha, nesse momento, a estratégia do Valdemar é tentar consolidar um poder do PL nas eleições do ano que vem, para a prefeitura, porque prefeituras são bases fundamentais na eleição de deputados federais que dependem do que a gente chama de máquina partidária para a sua eleição, porque usam a estrutura das prefeituras como cabo eleitorais de deputados e a gente sabe que, no fim das contas, o que realmente importa para dirigentes como o Valdemar é o número de deputados federais eleitos, o número de votos para deputados federais, porque é isso que define o valor do fundo partidário, do fundo eleitoral, dos recursos que chegam ao partido e, por sua vez, também o valor de negociação de possíveis alianças que o partido faz. Então, nesse momento, ao que tudo indica, a estratégia para a eleição municipal é colar na imagem do Bolsonaro e tentar atrair o eleitorado do Bolsonaro para que vote nos candidatos a prefeito do PL com o objetivo de ser a catapulta para a eleição seguinte. Se isso vai dar certo, eu desconfio. Eu acho que o poder do bolsonarismo na eleição municipal não será tão forte assim e tenho como retrospecto a eleição de 2020, quando o Bolsonaro estava na presidência da República e não conseguiu, mesmo com o poder da presidência em sua mão, ter um bom desempenho eleitoral nas prefeituras. Quem é mais dependente de quem? É Valdemar, que é mais dependente de Bolsonaro, ou Bolsonaro, que é mais dependente de Valdemar? Nesse momento, o Bolsonaro é mais dependente do Valdemar, porque o Valdemar é dono de um partido que tem uma estrutura que não depende de mais ninguém. Nesse momento, ele já teve o que ele precisava do Bolsonaro na eleição passada, que é o fundo partidário eleitoral. Imagina que o Bolsonaro saia com os seus, sei lá, 50, 40, 30, sei lá quantos deputados que hoje são fiéis a ele ali dentro. Pensando do ponto de vista de futuro, como é que o Valdemar consegue colocar esses deputados novamente e, obviamente, com isso, trazer mais dinheiro do fundo eleitoral? Ou seja, o Valdemar também é dependente do Bolsonaro. Em parte, porque ele já tem a estrutura do fundo partidário eleitoral hoje. Sim, mas tem data de validade. Sim, exato, mas ele vai utilizar esses recursos... Planejamento a longo prazo. E o que é que isso acaba em 2025? É, por isso ele está investindo na Michelle. Ele vai utilizar esses recursos para a estratégia eleitoral do próximo ciclo. Então, se não houver o Bolsonaro, ele vai ter o dinheiro e vai tentar investir o dinheiro de outra forma, da forma tradicional. O PL sempre existiu. O PL não dependeu de Bolsonaro para existir. Sim, mas nunca teve esse orçamento para executar a sua estratégia fisiológica. Então, por outro lado, o Bolsonaro hoje é um funcionário do Valdemar. Então, o salário mensal do Bolsonaro está vindo do Valdemar. Não apenas dele, mas a Michelle é funcionária do PL hoje através do PL Mulher. Então, a estratégia política de sobrevivência hoje do Bolsonaro fazendo atividades políticas, viajando o país, ele e sua esposa, hoje depende da anuência do Valdemar. Então, os interesses estão alinhados nesse momento, porque a estratégia primeira do Valdemar é tentar eleger prefeitos a partir do discurso bolsonarista, mas se esse alinhamento de interesses, por algum motivo, acaba, o Valdemar se reinventa de um dia para o outro. É um bom dia. Eu acho que é uma relação, os dois têm ganho e ganho, né? O Bolsonaro está inelegível, mas eles estão investindo na Michelle, que tem o mesmo sobrenome. O sobrenome Bolsonaro, ele ainda existe, independente de ter o Jair ou não. E é exatamente isso que o PL está investindo. Concordo que é para fazer prefeituras, que é para fazer 28, que é o que de fato importa, mas eu acho que os dois têm uma relação, os dois têm ganho e ganho. Hoje em dia, é claro, que o Bolsonaro é assalariado pelo PL, que o PL ainda tem esse compromisso, mas o PL ainda ganha muito de ter o Bolsonaro, o bolsonarismo com isso, porque, afinal de contas, metade do Brasil, um pouquinho menos, mas quase a metade do Brasil votou no Bolsonaro. Então, isso ainda é latente. Olha só.